Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. Agradecer a Deus pela dádiva da vida, agradecer por estarmos bem no dia de hoje e desejar a vocês um ótimo dia. Olha, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por quem está se inscrevendo, está deixando o like, está compartilhando. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe cada um. Hoje eu vim mostrar para vocês meus paninhos de prato com bicos de crochê. Olha que mimo. Lindo, não é? Tem esse aqui do filtro de barro, que eu amei. Olha como ficou bonito. A oncinha, que coisa maravilhosa. Olha só. Muito linda, não é? A oncinha. A menininha com a vaquinha, que também ficou bonitinha. Isso foi um bico menor. Olha só. Arara. 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 Esse biquinho é bem fácil de fazer. E ele fica tão bonitinho. Então, pessoal, por hoje é só. São esses os paninhos que eu fiz ontem. E hoje eu vim mostrar para vocês. Logo estarei fazendo mais e postando aqui para vocês. Muito obrigada. Continue se inscrevendo.